Música Recebeu o Victor, a bola chegou nele, dominou, vai levando, tenta jogar pelo meio Tocou de calcanhar para o Bruninho, boa inversão de jogada do Bruninho para o Mosquito Botou no chão ali o Mosquito, rolou para o Japa, a bola passou por ele, Victor, dominou, bateu para o gol GOOOOOOOL Do Penapolense Victor, camisa 2, na marca de 43 minutos do segundo tempo O jogo que ficou emocionante na reta final, tem mais Olha o toque do Caio, toque de categoria ali de calcanhar Jogou a bola para o João Marcos, vai carregando a bola até a linha de fundo Victor na jogada, dividiu e mandou... E o Confiança tenta chegar, roubada de bola do Victor, lançamento para o Patrick A bola explode ali no meio O encerrola Lógico Desneflo Xavier breaks Nil Caio 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 Caioas A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL